Com tanta guerra, onde será que ando a mão? Venha! Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Bem juntinho, agarradinho, até o dia mais É samba de preto velho, samba de preto tudo Mas que nada, samba com música legal Você não vai querer se eu chegue no final Vamos lá, Ibrahim! Oh, 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 oh Ali, ai, oh Oba, oba, oba E eu chegue no final Vamos lá, Ibrahim! Oh, 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 oh Ali, ai, oh Oba, oba, oba Pra me despertar A saudade bate ao fundo, não quero acordar Vamos lá, Ibrahim! Nesse sonho de amor, só me trouxe dor Nesse sonho de amor, só me trouxe dor Amor, eu fico nesse balanço e você baila comigo Amor, eu fico Vamos lá! Amor, eu fico nesse balanço e você baila comigo Toma baramba Amor, me pega nos braços e me leva pra cama que eu vou Amor, eu fico nesse balanço e você baila comigo Eu fico nesse balanço e você baila comigo Eu fico nesse balanço e você baila comigo E não tem no telávio, tem me dergou O cheve, o cheve, o cheve doi O cheve, o cheve, vem a beijar Ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Requebra, requebra, requebra sim Pode falar no palco de mim, de mim É quebra, é quebra sim, pode falar, pode rir de mim É quebra, é quebra, é quebra sim, pode falar, pode rir de mim Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, a cor é azul É quebra, 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 é quebra Cai, 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 cai Tudo, tudo vai rolar Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, 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 um love,